Aaaaaaah! 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 Muito bem! Aaaaaah! Leão! Luz de pardo! Monstro! Luz de castanho! Cara feia! Luz de preto! Hans! Monstro dramático! O maior erro da tua vida! Olha, nem te dava um beijo! VILÃO! Aaaaaah! Foram todos quase certos! Vá lá, Olaf! É a tua vez! Ok! Agora que já sei ler é muito mais fácil! Ronda relâmpago rapazes contra raparigas! Vamos lá! Estou pronto! Estou pronto! Vai! Unicórnio! Gelado! Castelo! Oaken! Chaleira! Rato! Oh! Elsa! Ele não devia poder mudar de forma! Não importa! Isto vai ser canja! Duas irmãs! Uma mente! Agradeço! Muito bem! Aqui vamos nós! Tu consegues, Elsa! Quando quiseres! Faz... Faz isso com o corpo! Nada! Ar! Árvore! Pessoas! Peçárvores! Oh! Não é uma palavra! Um rapaz com uma pá! Tentas! Oh! Levar a lança! Urso polar! Ei! Desculpa! Teste fazer alguma coisa! Oh! Alarmada! Distraída! Preocupada! Em pânico! Perturbada! Ou então! Parece mesmo perturbada! Oh! Nós ganhámos! A desforra! Oh! Olha aí! Acho que vou dormir! Tu estás bem? Estou... Só cansada! Boa noite! Eu também estou cansado! E o Severno prometeu ler-me uma história de embalar! Não foi, Severno? Prometi? Oh! Tu fazes vozes tão boas! Como quando finges que és o Kristoff e dizes Só preciso ir falar com umas pedras sobre a minha infância e coisas dessas! Ah... Então e se vocês começassem sem mim? A Elsa parece-me estranha, não? Ela... Parece mesmo Elsa? No fim da conversa pareceu-me confusa. Por que será? Sei lá eu! Não! Sei lá eu! Mas... Ah! Gelo? Oh, Paula! Ela não consegue representar gelo! Vou ver como ela está! Ah... Obrigada querido! Adoro-te? Aham?